1, 2, 3, 4, 6, 2, 1 Se você ainda quer morar comigo Vem depressa, vem sorrindo Que eu te levo para onde o sonho mora Todo dia, toda hora Adoro você, te quero você É tão gostoso te agradar Faz me te amar, a gente só precisa se ver Desejo você, deixa rolar Metade de mim é bom se encontrar Você precisa se decidir Só pode sonhar, melhor do que ficar por aí Tentando te amar, é bom se entregar Joga as duas mãozinhas, meu céu, meu senhor! Vamos dançar com os 15 anos na calcinha preta! 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10 Se você ainda quer morar comigo Vem depressa, vem sorrindo Eu te levo para onde o sonho mora Todo dia, toda hora Adoro você, te quero é você É tão gostoso te agradar E pode te amar, a gente só precisa se ver Desejo você, deixa rolar A verdade de mim é bom se encontrar Você precisa se decidir Só pode sonhar, melhor do que ficar por aí Brincando de amar, é bom se entregar Se você ainda quer morar comigo Vem depressa, vem sorrindo Eu te levo para onde o sonho mora Todo dia, toda hora Adoro você, te quero é você É tão gostoso te agradar E pode te amar, a gente só precisa se ver Desejo você, deixa rolar A verdade de mim é bom se encontrar Você precisa se decidir Só pode sonhar, melhor do que ficar por aí Brincando de amar, é bom se entregar Aonde você for, eu vou atrás A saudade quando bate, dói demais Ouça você, estou também Mas o amor não deve nada pra ninguém Moro aonde o sonho mora O sonho mora Sai do chão Se mora Obrigada, paixão Se você ainda quer morar comigo Vem depressa, vem sorrindo Eu te levo para onde o sonho mora Todo dia, toda hora Adoro você, te quero é você É tão gostoso te agradar E pode te amar, a gente só precisa se ver Desejo você, deixa rolar É tarde de mim, não pode contar Você precisa se decidir Só pode sonhar, melhor do que ficar por aí Brincando de amar, é bom se entregar Aonde você for, eu vou atrás A saudade quando bate, dói demais Ouça você, estou também Nosso amor não deve nada pra ninguém Moro aonde o sonho mora Aonde o sonho mora Agora é você, te quero é você É tão gostoso te agradar E pode te amar, a gente só precisa se ver Desejo você, deixa rolar É tarde de mim, não pode contar Você precisa se decidir, só pode sonhar Melhor do que ficar por aí Brincando de amar, é bom se entregar Aonde você for, eu vou atrás A saudade quando bate, dói demais Ouça você, estou também Nosso amor não deve nada pra ninguém Eu moro aonde o sonho mora Aonde o sonho mora Mora Eu vou chamar Léo do Pai Léo do Lé E aí galera Tudo nosso, hein? Tchau, se apoiar Eu quero ouvir todo mundo cantando pra gente Joga a mão direita em cima aí Sou negão, sou negão, negão Sou negão, sou negão Sou negão, negão Sou negão, negão Sou negão, negão Abre os braços aí E quando me ver abre os braços Me deu um sorriso Sou eu, negro lindo Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Olha, sou eu, negro lindo Sou eu, sou eu Sou eu, negro lindo Oi, lute minha raça A minha cor A minha raça Lute minha cor Lute minha raça A minha cor A minha raça Lute minha cor De onde eu venho tem mais De onde eu venho tem mais É muito mais De onde eu venho tem mais Quem tá feliz? Cheiro que é do chão Sou negão, sou negão, negão Só negão, só negão Só negão, só negão, negão Joga pra cima A Nascinha Preta Vai, Nascinha Preta A 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 Nascinha Preta E quando me ver abre os braços Me deu um sorriso Sou eu, negro lindo Sou eu, negro lindo Sou eu, negro lindo Sou eu, negro lindo É você, negro lindo Sou eu, negro lindo Lute minha raça A minha cor A minha raça Luz de minha cor, nome minha raça Luz de minha cor, nome minha raça Luz de minha cor Que hoje eu venho tem mais, tem muito mais Que hoje eu venho tem mais, tem muito mais Que hoje eu venho tem mais, tem muito mais Isso aqui, meu senhor antimbara Sou legal, sou legal, legal Sou legal, eu sou negão Sou legal, sou legal сама Você é legal Sou Necona Eu sou negão Eu sou negão Eu sou negão Vem vem Sou negão Joga pra cima Eu sou negão Eu sou negona Eu sou negona Eu sou Eu sou negona Junho Eu sou negona Eu sou negona 전�ora Eu sou negona Música Música Uh! Sil, família Calcinha Preta, obrigado pelo carinho Hoje eu sou na Calcinha Preta Jogue a mãozinha lá em cima Jogue a mãozinha lá em cima Bate na palma da mão Na palma da mão Marcella, que lindo! Jogue a mãozinha lá em cima Jogue a mãozinha lá em cima Bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Você não vale nada, mas eu gosto de você Jogue a minha cidade Eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Agora você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê 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 Esse sofrimento é um assunto que eu fiz Esse sofrimento não tem explicação Só fiz em quase tudo tentando te esquecer Vendo a hora morrer, não posso me acabar na mão Seu sangue é de barato, a boca é de vampiro Um dia eu lhe tiro de vez do meu coração Aí já não lhe quero, amor me deu vida Só quem tá feliz de verdade levante as duas mãozinhas Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Olá, você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê É a mão gostosa do Brasil! Tocinha pedra Segura! Sofrer, se humilhar, você não vale nada Bate na palma da mão Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Olá, você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Hoje eu tô solteiro, tô facinho, facinho Quem quer beijar na boca pode chegar em mim Hoje eu tô solteiro, tô facinho, facinho Quem quer beijar na boca pode chegar em mim Pode, pode, pode Não se me afeta Não vivo, não vivo em Maceió Atenção mulherada que tá desacompanhada Pode vir pra cá, é só se chegar Eu tô na pista pra negócio, pode me chamar Eu faço o que você quiser, tô demais, mulher Eu sou é homem, eu sou! Eu sou é homem, eu sou! Não duvide não, não duvide não Que o bicho come! Hoje eu tô solteiro, tô facinho, facinho Quem quer beijar na boca pode chegar em mim Hoje eu tô solteiro, tô facinho, facinho Quem quer beijar na boca do Ramon aí, mamãe? Joga a mão, joga a mão! Uau, 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 uau! Não se me afeta Atenção mulherada que tá desacompanhada Pode vir pra cá, é só se chegar Hoje eu tô daquele jeito, toda noite de bombeira E se empaquera, bota pra bala Uma mulherada que tá desacompanhada Aquele jeito, toda noite de bombeira Não duvide não, não duvide não Que eu tô que for Hoje eu tô solteira, tô doce, doce Quem quer beijar na boca, é só chegar em mim Hoje eu tô solteira, tô doce, doce Quem quer beijar na boca, é só chegar em mim Jog, na bola, na mão Jog, 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 Jog Quinze anos de sucesso Jog, 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 Jog A mais gostosa do Brasil Eu sou, é homem, eu sou Eu sou, é homem, eu sou Não duvide não, não duvide não Hoje eu tô solteira, tô doce, doce Quem quer beijar na boca, é só chegar em mim Hoje eu tô solteira, tô doce, doce Quem quer beijar na boca, é só chegar em mim Hoje eu tô solteira, tô doce, doce Quem quer beijar na boca, é só chegar em mim Hoje eu tô solteira, tô doce, doce Se quer beijar na boca, é só chegar em mim Hoje eu vou gastar, eu quero é gastar Pode pedir o que quiser que eu vou pagar Hoje eu vou gastar, te dar o meu dinheiro Pode comprar que eu não quero saber o fim Sai do chão, bota, bota Eu quero gastar, bensinho Adoro A vida é a senhora Hoje eu vou gastar, eu quero é gastar Pode pedir o que quiser que eu vou pagar Hoje eu vou gastar, te dar o meu dinheiro Pode comprar que eu não quero saber o que Mas eu só quero uísque, se for corretivo Eu só quero carro, se for do importador Apartamento, só se for à beira-mar Com a piscina pra gente namorar Se você se garante, não corra, venha pra cá Deixe de mar, bensinho Você vai pagar Ainda é pouco, eu quero ver tudo Com a piscina pra gente namorar Com a piscina pra gente namorar O que eu quero é gastar Hoje eu vou gastar, eu quero é gastar Pode pedir o que quiser que eu vou pagar Hoje eu vou gastar, te dar o meu dinheiro Pode comprar que eu não quero saber o preço Hoje eu vou gastar, eu quero é gastar Pode pedir o que quiser que eu vou pagar Hoje eu vou gastar, te dar o meu dinheiro Só que tá feliz, quase na palma da... Mas eu só quero uísque, se for corretivo Eu só quero carro, se for do importador Apartamento, só se for à beira-mar Com a piscina pra gente namorar Se você se garante, não corra, venha pra cá Deixe de mar, quero ver se vai pagar Ainda é pouco, eu quero ver tudo Com a piscina pra gente namorar Por que eu quero é gastar Hoje eu vou... A primeira mão! Eu quero é gastar Pode pedir o que quiser que eu vou pagar Hoje eu vou gastar, te dar o meu dinheiro Pode comprar... Tira o pé do chão, aê! Hoje eu vou gastar, eu quero é gastar Pode pedir o que quiser que eu vou pagar Hoje eu vou gastar, te dar o meu dinheiro Pode comprar, que eu não quero saber o preço Hoje eu vou gastar, te dar o meu dinheiro Pode comprar, que eu não quero saber o preço Se você gostou, é benzinho Você falou, amor Eu quero dinheiro, benzinho Sem você, o meu presente e sem futuro Sem você, meu coração fica inseguro Só quero te amar, não posso aceitar O fim da nossa relação Hoje eu tive febre de amor o dia inteiro Longe de você meus dias são um pesadelo Eu acho que ainda não me acostumei com a sua falta Sofro demais, eu solidão quando é demais Às vezes mata Hoje, vou resolver de uma vez a minha vida Vou te procurar pra mim, não resta outra saída Se confessar que a cada dia eu fico mais apaixonado E mesmo que você não passe, eu te quero do meu lado Sem você, o meu presente e sem futuro Sem você, meu coração fica inseguro Só quero te amar, não posso aceitar O fim da nossa relação Sem você, meu mundo perde colorido Sem você, a vida já não faz sentido Eu quero esse amor, do jeito que for Ainda é seu meu coração Lá por rosas de salmão Lá por rosas de salmão pra acender Nossa paixão Calcinha preta A vida mais feira Hoje, vou resolver de uma vez a minha vida Vou te procurar pra mim, não resta outra saída Se confessar que a cada dia eu fico mais apaixonado E mesmo que você não passe, eu te quero do meu lado Sem você, o meu presente e sem futuro Sem você, meu coração fica inseguro Só quero te amar, não posso aceitar O fim da nossa relação Sem você, meu mundo perde colorido Sem você, a vida já não faz sentido Eu quero esse amor, do jeito que for Ainda é seu meu coração Sem você, o meu presente e sem futuro Sem você, meu coração fica inseguro Só quero te amar, não posso aceitar O fim da nossa relação Sem você, meu mundo perde colorido Sem você, a vida já não faz sentido Eu quero esse amor, do jeito que for Ainda é seu meu coração Levo rosas e são bem pra ceder Nossa paixão Nossa paixão Levo rosas e são bem pra ceder Nossa paixão Vamos, meu coração Bom, meu coração Vá bom, meu coração Vá bom, meu coração Amor Lá mais gostosas e prazer Não se afeta Tudo que eu faço é por esse amor Se hoje estou sofrendo é por esse amor Que eu já sofri demais, amei demais Pra mim nada acabou Como vou me acostumar Sem teu beijo, teu olhar Sem você por perto, eu não consigo respirar Como posso te esquecer Se tudo faz mim pra você Não me peça pra aceitar, não posso te perder Tudo que eu faço é por esse amor Se hoje estou sofrendo é por esse amor Que eu já sofri demais, amei demais Pra mim nada acabou Tudo que eu faço é por esse amor Se hoje estou sofrendo é por esse amor Que eu já sofri demais, amei demais Pra mim nada acabou Sei que pra você tanto faz Mas não vou te deixar em paz Foi você quem me procurou Me fez voltar atrás Saí de uma relação E te entreguei meu coração Agora vem você dizer Agora vem você dizer Que foi uma ilusão Tudo que eu faço é por esse amor Não vai ser tão fácil Não vai ser tão fácil se livrar de mim Não vai ser tão fácil se livrar de mim Tudo que eu faço é por esse amor Eu já sofri Eu já sofri Amei demais, amei demais Tudo que eu faço é por esse amor Hoje estou sofrendo Hoje estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri Eu já sofri Tudo que eu faço é por esse amor Isso está muito feliz Não vai ser tão fácil se livrar de mim É por isso que eu faço é por esse amor Parece mágica Essa razão que eu faço é por esse amor Em todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Parece mágica Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas Pra sempre eu serei a sua amada Certos dias o vento traz o trocheiro E eu me levanto da cama assustada Lá pelas tantas da madrugada Com gosto amargo na boca É aquele amargo da saudade Que perturba, tira o sono E não passa, não passa Marca Aonde eu vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar É partindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Vocês! Que perturba, tira o mesmo lençol Parece mágica Essa paz domingasse em todas as estações Não sei o que vai ser Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar Mas nossas vidas Mas nossas vidas já Foram traçadas Pra sempre eu serei a sua amada Parece mágica Essa paz domingasse em todas as estações Não sei o que vai ser Parece mágica Parece mágica Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas Pra sempre eu serei a sua amada E sempre eu serei o seu amor Bate na palma da mão Seba, seba Alcinha preta Alcinha preta Alcinha preta Alcinha preta Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me encontrei Eu nunca me encontrei Eu nunca me encontrei Eu nunca me encontrei E agora Você me enxame Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho A noite passa devagar Estou aqui deitado só No tic-tac do relógio Me aqueço com seu lençol Gostaria de saber onde você está Hoje a noite Você não vai achar Sozinha Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me encontrei Até me conhecer E agora Você me escolhi Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar, tocar seus lábios Beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje a noite Mas o segredo ainda está comigo O meu amor por você é demais Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me encontrei Eu nunca me encontrei Até me conhecer E agora Você me escolhe Como deixá-lo sozinho Amor Como deixá-lo sozinho Amor Como deixá-lo sozinho Amor Como deixá-lo sozinho Amor Pode vestir homem safado nesse mundo Mas mais safado do que eu Dá pra nascer, papai Segura o bom Aonde eu chego é assim Aonde eu chego é assim Safado, safado Safado, safado Safado, safado A mais gostosa do Brasil A mais gostosa do Brasil Não vou ser você Alguém Uma promete Uma promete que vai tentar me esquecer A outra fica me amando Mas não tô nem aí Podem me censurar Caio na rede é beijo Eu quero é namorar Eu não tô nem aí Quero me divertir Aproveitar a vida Eu quero é ser feliz Aonde eu chego é assim Safado, safado Safado, safado Ela me chama é assim Safado, safado Safado, safado Eu gosto de ser assim Safado, safado Safado, safado Elas me querem assim Safado, safado Safado, safado Só quem tá apaixonado pelo Ramon Joga as suas coisas assim, ó Mas não tô nem aí Podem me censurar Caio na rede é beijo Eu quero é namorar Eu não tô nem aí Quero me divertir Quero me divertir Aproveitar a vida Eu quero é ser feliz Aonde eu chego é assim Safado, safado Safado, safado Elas me chamam assim Safado, safado Safado, safado Eu gosto de ser assim Safado, safado Safado, safado Elas me querem assim Safado, safado Elas me querem assim Safado, safado Safado, safado Safado, safado É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero É sério, é sério Mas senhor, tira o pé do chão Tchau, tchau, tchau Eira se batalha Estou voltando pra você Me arrependi Te dizer adeus Estou voltando pra você Para os braços Te adoro Estou voltando pra você Me arrependi De te dizer adeus Estou voltando pra você Para os braços Te adoro Só sei viver com você Do seu lado é meu lugar Agora é só te amar Nunca mais vou te deixar É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero É você que eu amo, minha preferida Amor da minha vida É você que eu amo, minha preferida Amor da minha vida Tira o pé do chão Estou voltando pra você Me arrependi de te dizer adeus Estou voltando pra você Para os braços teus Te adoro Só sei viver com você Do meu lado é seu lugar Agora é só te amar Nunca mais vou te deixar É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero É você que eu amo, minha preferida Amor da minha vida Amor da minha vida É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero É sério, é sério É sério, é sério É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero Banho de mar, banho de sol, banho de lua De qualquer jeito essa noite eu vou ser sua Banho de mar, banho de sol, banho de lua Pegando fogo a calcinha vai ser sua Pegando fogo Calcinha tem a cara Ao vivo, ao vivo em Maceió Eu fui flechada O coração bateu, bateu, bateu Bateu que o chão tremeu Eu fui beijada O fogo acendeu, ferveu, ferveu Nem bombeiro apagou O beijo que você me deu Eu quero um beijo escancarado Eu quero o mel da sua boca Que coisa louca Eu quero ser amada, seduzida e ficar louca Banho de mar, banho de sol, banho de lua De qualquer jeito essa noite eu vou ser sua Banho de mar, banho de sol, banho de lua Pegando fogo A calcinha vai ser sua Banho de mar, banho de sol, banho de lua De qualquer jeito essa noite eu vou ser sua Banho de mar, banho de sol, banho de lua Pegando fogo a calcinha vai ser sua Eu fui beijada Eu fui flechada O coração bateu, bateu, bateu Bateu que o chão tremeu Eu fui beijada O fogo acendeu, ferveu, ferveu Nem bombeiro apagou O beijo que você me deu Eu quero um beijo escancarado Eu quero o mel da sua boca Que coisa louca Eu quero ser amada, seduzida e ficar louca Banho de mar, banho de sol, banho de lua De qualquer jeito essa noite eu vou ser sua Banho de mar, banho de sol, banho de lua Pegando fogo a calcinha vai ser sua Banho de mar, banho de sol, banho de lua De qualquer jeito essa noite eu vou ser sua Banho de mar, banho de lua Pegando fogo a calcinha vai ser sua Banho de mar, banho de sol, banho de lua Banho de mar, banho de sol, banho de lua Pegando fogo a calcinha vai ser sua Banho de lua Eu quero um beijo escancarado Eu quero o mel da sua boca Que coisa louca, que coisa louca Eu quero ser amada, seduzida e ficar louca Banho de mar, banho de lua De qualquer jeito essa noite eu vou ser sua Banho de mar, banho de sol, banho de lua Pegando fogo a calcinha vai ser sua Banho de mar, banho de sol, banho de lua De qualquer jeito essa noite eu vou ser sua Banho de mar, banho de sol, banho de lua Pegando fogo a calcinha vai ser sua Replicando fogo a calcinha vai ser sua Segue a tua estrada Eu já te esqueci Quando amor se acaba O coração sabe o caminho pra seguir Calcinha vai ser sua Você mais uma vez bebendo? Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei me deu vontade de chorar Não vá pensando que ainda sofro por você Vê a minha foto Você mostrou que alguém? Se alguém A foto Que andei mostrando seu retrato Sua conversa A sua vida quer saber Não me interessa Quem te assegura Eu nem me lembro de você Ah, só pode sentir Segue a tua estrada Que eu já te esqueci Quando amor se acaba O coração sabe o caminho pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Se eu já assumiria Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei Eu brinquei Você caiu Na verdade Hoje é primeiro Que abrir Eu se aperta Segue a tua estrada Que eu já te esqueci Quando amor se acaba O coração sabe o caminho Pra seguir Deve ser outra pessoa Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Mas se fosse diferente Você também assumiria Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Hoje é o dia da mentira Eu brinquei Você caiu Talcinha preta Se quiser partir Eu não vou deixar Eu não vou me acostumar E se me disser Que não me quer mais Está amando outro rapaz E o amor de Deus Não quero ouvir Eu vou me matar Me jogar ao mar Preciso saber O que foi que eu fiz Amor Foi você que quis assim Não quis cuidar de mim Me bebe Mas não soube dar valor Hoje eu quero outro alguém Que me ame também Que me dê carinho E me dê amor Muito amor Calcinha preta Se quiser partir Eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor Pensando em ti E se me disser Que não me quer mais Está amando outro rapaz Meu amor de Deus Não quero ouvir Eu vou me matar Me jogar ao mar Preciso saber O que foi que eu fiz Você tá comigo Foi você que quis assim Não quis cuidar de mim Me bebe Mas não soube dar valor Hoje eu quero outro alguém Que me ame também Que me dê carinho E me dê amor 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 Muito amor Muito amor Muito amor Muito amor Não adianta chorar Só pra me comover Não adianta ligar Que eu não vou atender Escute o meu conselho Se eu fosse você Mudava de planeta Pra me esquecer Se embora, calcinha, a gente Sejam bem-vindos João Bosque Vinícius Agora é com vocês Amigo 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 em Maceió Nosso amor se foi partir Pra outra atmosfera Você já não é mais a musa Da minha novela Você estilhaçou meu coração E agora quer colar Não vem que não cola Se eu tivesse o poder De teletransportar Voltava pra impedir O meu destino Te encontrar Durante muito tempo Acreditei Nessa paixão voraz A sua máscara caiu Isso doeu demais Não adianta chorar Só pra me comover Não adianta ligar Eu não vou atender Escute o meu conselho Se eu fosse você Mudava de planeta Pra me esquecer Não adianta chorar Só pra me comover Não adianta ligar Eu não vou atender Escute o meu conselho Se eu fosse você Mudava de planeta Não adianta Pra me esquecer João Bosque e Vinícius Calcinha preta Se tivesse o poder Se tivesse o poder Te teletransportar Voltava pra impedir O meu destino Te encontrar Durante muito tempo Acreditei Nessa paixão voraz Mas A sua máscara caiu Isso doeu Isso doeu demais Não adianta chorar Só pra me comover Não adianta ligar Eu não vou atender Escute o meu conselho Se eu fosse você Mudava de planeta Pra me esquecer Não adianta chorar Só pra me comover Não adianta ligar Eu não vou atender Escute o meu conselho Se eu fosse você Mudava de planeta Pra me esquecer Não adianta chorar Só pra me comover Não adianta ligar Eu não vou atender Escute o meu conselho Se eu fosse você Mudava de planeta Pra me esquecer Obrigado calcinha preta Que Deus ilumine o coração De todos vocês Tá bom? Enquanto houver amor Enquanto houver paixão Eu vou te esperar Guardar meu coração Enquanto o sol nascer Eu vou te procurar Não quero te esquecer Pra sempre vou te amar Não se aceita Em paz Ao brinde de Maceió Quando fecho os olhos Ainda te vejo Aqui nos meus lençóis Na boca ainda sinto o gosto Dos teus beijos Estou pensando em nós Esse amor insano Que não faz sentido Maltrata o coração Pouco a pouco vou perdendo o juízo de paixão Fotografinhas espalhadas pela casa Aumentam o meu sofrer A vida está vazia, já não faz sentido Onde está você? Eu sei que esse cara que está do seu lado Não vai te amar como eu te amei Doçando de alguém assim, se isso for pecado Eu venquei Se eu quiser chorar é por amor Se eu vivo a sofrer é solidão Teu cheiro ainda está no cobertor Teu nome está no verso da canção O imposto é você fugir de mim Difícil vai medir pro coração E você vai embora e vai contar E me tirar de vez da solidão Enquanto houver amor Enquanto houver paixão Eu vou te esperar Guardar, guardar meu coração Enquanto o sol nascer Eu vou te procurar Não quero te esquecer Nós sempre vou te amar Eu sim afetar Eu sim afetar A nossa esposa do Brasil Falando de amor Alguém de Maceió Se eu quiser chorar é por amor Se eu vivo a sofrer é solidão Teu cheiro ainda está no cobertor Teu nome está no verso da canção Eu faço pra você Eu faço pra você fugir de mim Difícil vai medir pro coração E você vai embora e vai voltar E me tirar de vez da solidão Enquanto houver amor Enquanto houver amor Enquanto houver paixão Eu vou te esperar Guardar meu coração Enquanto o sol nascer Eu vou te procurar Não quero te esquecer Pra sempre vou te amar Se te amar Foi um erro Eu vou insistir Deixa eu errar mais uma vez Só você me faz feliz Joga a luzinha em cima Pratina pra amar Pratina pra amar Amigo de Maceió Sei que você tem outro no pensamento Mas que também não conseguiu me esquecer O mesmo eu sinto Quando encontro com você Que tá de fora é fácil falar da gente Quem nunca amou não vai saber responder Sem explicação é o que eu sinto por você Te aceito assim Te aceito assim porque te amo Te aceito assim porque não consigo te arrancar da mente nem do coração Te esquecer é quase impossível Eu nem vou tentar Nem vou tentar É tempo perdido Nem vou tentar é tempo perdido Podem me julgar Mas só escuto o meu coração Se te amar Se te amar Foi um erro Eu vou insistir Deixa eu errar mais uma vez Só você me faz feliz Só você me faz feliz Se te amar Mas que também não conseguiu Mas que também não conseguiu me esquecer O mesmo eu sinto Quando encontro com você Que tá de fora é fácil falar da gente Quem nunca amou não vai saber responder Sem explicação é o que eu sinto por você Te aceito assim porque te amo Te aceito assim porque não consigo te arrancar da mente nem do coração Te esquecer é quase impossível Eu nem vou tentar É tempo perdido Eu nem vou tentar Podem me julgar Mas só escuto o meu coração Se te amar Muitos marcos pra cima e na palma da mão Deixa eu errar mais uma vez Deixa eu errar mais uma vez Se te amar Foi um erro Eu vou insistir Deixa eu errar Se te amar Se te amar Foi um erro Eu vou insistir Deixa eu errar mais uma vez Só você me faz feliz Se te amar Foi um erro Eu vou insistir Deixa eu errar mais uma vez Só você me faz feliz Meu amor Você vem como quem não está muito afim Papo vai, papo vem, toma conta de mim Sou a presa na alça de mira Esperando a flechada Disparar Eu pensei que mandava no meu coração Mas você despertou uma louca paixão Agora já foi dor de graça Me abracei nas curvas do meu corpo Enrosca que clima e caracol E faz essa noite de amor A noite mais linda do mundo Só eu e você Na cama só vai dar nós dois Provisão do arte de amar Só vai dar nós dois Pegando fogo dentro da tua mar Eu não posso negar Seu jeito de olhar Me incendeia Porque na cama só vai dar nós dois Procurando sempre sempre então Só dá nós dois Fazendo aquela torre total Se a mão não tá assim Não vou ter pra ninguém Me incendeia Foi na meia Você vem como quem não está muito afim Papo vai papo vem Toma conta de mim Sou a presa na alça de mira Esperando a flechada Disparar Eu pensei que mandava no meu coração Mas você despertou uma louca paixão Agora já fui dor de graça Me abrace nas curvas do meu corpo Enrosca que clima e caracol E faz essa noite de amor A noite mais linda do mundo Só eu e você Na cama só vai dar nós dois Provisão do arte de amar Só dá nós dois Pegando fogo dentro da tua mar Eu não posso negar Seu jeito de olhar me incendeia Porque na cama só vai dar nós dois Provisão do arte de amar 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 Semana nota 100 Eu botei pra ninguém Me incendeia Foi na penha Porque na cama só vai dar nós dois muitos dos lados Bebe gostosa Com... 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 Acelera o coração, olha, salavi Salavi, salavi O que não se menina, uma balada, uma canção Na rádio, pode passar no caixão Salavi, salavi Salavi, diz mulher linda, vai Depois de um tempo as folhas viram espinhos Noites grudadas, agora sozinhos Amor é diferente de paixão Depois de um tempo as folhas viram espinhos Noites grudadas, agora sozinhos Amor é diferente de paixão Me apaixonei, entreguei meu coração Me enganei, hoje estou na solidão Me apaixonei, entreguei meu coração Me enganei, entreguei meu coração Me apaixonei, 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 entreguei meu coração Ao viver em Maceió No começo manda flores, haja mão, haja paixão Qualquer besteirinha acelera o coração Salavi, salavi Curtiram sem mim, uma balada, uma canção Eita Fazer peça no caixão Salavi 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 Diz pra mim, Delícia Depois de um tempo as folhas viram espinhos Noites grudadas, agora sozinhos Amor é diferente de paixão Amor é diferente de paixão Depois de um tempo as folhas viram espinhos Noites grudadas, agora sozinhos Amor é diferente de paixão Me apaixonei, entreguei meu coração Me enganei, hoje estou na solidão Eu me apaixonei, entreguei meu coração Me enganei, hoje estou na solidão Me apaixonei, entreguei meu coração Me enganei, hoje estou na solidão Me apaixonei, entreguei meu coração Me enganei, entreguei meu coração Me enganei, hoje estou na solidão Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Calcinha preta Calcinha preta e leão magalhãs Tudo começou Na primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de olhar Seu jeitinho de falar Seu cheitinho de sorris O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Não se apreta Seja bem-vindo Olha meu amor Eu não posso aguentar A maior desilusão É querer ter não consegui E nem sequer tocar Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Obrigada Obrigada Entre na fila se você quer me amar Fique na fila se você quiser tentar E quem sabe você surpreenda E nesse jogo eu quero apostar Entre na fila se você quer me amar Fique na fila se você quiser tentar E quem sabe um dia a gente No meio do mundo possa se encontrar A mais gostosa 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 Alvindo 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 Maceió Todo tipo de mulher que todo homem quer Todo tipo de mulher que sempre faço a minha parte Eu amo de verdade Mas se me engano eu fico trava feito um leão Desci do salto meu amor tá feita a conclusão Não sou brinquedo não Por isso agora eu dito minhas regras Se você quiser não me mais conversa Vai ser do meu jeito aceite eu não alto atrás Já foi esse tempo de me iludir Achar que tem homem sincero aqui Agora sou eu quem decido o que for pra mim Entre na fila se você quer me amar Entre na fila se você quiser tentar E quem sabe você surpreenda E nesse seu jogo eu quero apostar Entre na fila se você quer me amar Entre na fila se você quiser tentar E quem sabe um dia a gente no meio do mundo Passa a se encontrar Essa é a mais gostosa Calcinha preta ao vivo Por isso agora eu dito minhas regras Se você quiser não me mais conversa Vai ser do meu jeito aceite eu não alto atrás Já foi esse tempo de me iludir Achar que tem homem sincero aqui Agora sou eu quem decido o que for pra mim Entre na fila se você quer me amar Entre na fila se você quiser tentar E quem sabe você surpreenda E quem sabe você surpreenda E nesse seu jogo eu quero apostar Entre na fila se você quer me amar Entre na fila se você quiser tentar E quem sabe um dia a gente no meio do mundo Passa a se encontrar Entre na fila Entre na fila E quem sabe um dia a gente Passa a se encontrar Entre na fila se você quer me amar Fique na fila se você quiser tentar E quem sabe um dia a gente no meio do mundo possa se encontrar A mais gostosa 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 É amor Amor A mais gostosa A mais gostosa Amor A mais gostosa 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 Valeu! Tchau, gente! Tchau!